O governo federal anunciou hoje que a China liberou os insumos necessários para a produção de novas doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19. O governo de São Paulo nega a ingestão de Bolsonaro na liberação. O imunizante será feito aqui no país pelo Instituto Butantan. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim do impasse envolvendo os insumos para a produção da Coronavac. A Embaixada da China nos informou pela manhã que 5.400 litros de insumos já estão em vias de envio ao Brasil, chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. Parceira da AstraZeneca no Brasil, a Fiocruz informou que a falta de confirmação da exportação da matéria-prima da China vai impactar no cronograma de produção da vacina. O plano era liberar os primeiros lotes entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Mas, segundo a Fiocruz, há uma sinalização de que o insumo será enviado apenas no dia 8 do mês que vem. Depois de uma série de ataques e ironias à China ao longo dos últimos meses, Bolsonaro mudou o tom e hoje agradeceu a sensibilidade do governo chinês. A Embaixada da China respondeu, afirmando que está junto com o Brasil na luta contra a pandemia e continuará a ajudar o país neste combate dentro do seu alcance. E acrescentou, numa espécie de recado a Bolsonaro, que a união e a solidariedade são os caminhos corretos para vencer a pandemia. No fim da tarde, também por meio de uma rede social, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou que a exportação dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Instituto Butantan está normalizada. A previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana, garantindo com isso a continuidade da fabricação e distribuição das vacinas. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que o governo federal não teve participação na liberação dos insumos e que toda a negociação foi realizada por ele e pelo Instituto Butantan, que vem negociando com os chineses a importação de vacinas e insumos desde maio do ano passado. O governador paulista, João Dória, terá uma reunião virtual amanhã de manhã com o embaixador da China no Brasil para tratar do tema. Com essa primeira remessa, será possível produzir quase 9 milhões de doses da vacina. A falta de insumos paralisou a produção da Coronavac pelo Butantan desde o último dia 17. Além do material que está sendo enviado agora, o Instituto espera receber mais 5.600 litros até o dia 10 de fevereiro. Hoje, no aniversário de São Paulo, foi realizada uma cerimônia de incentivo à vacinação com a participação dos ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Sempre defendemos as vacinas. Quanto mais vacinas, melhor para os brasileiros. Mais brasileiros vacinados, mais rapidamente sairemos desta gravíssima crise de saúde e poderemos retomar a normalidade. Esse vírus não perdoa. Não perdoa a idade, classe social, nada. Ele mata. E a defesa que nós temos até agora é uma só. É vacina que está chegando. Ou então, cada um de nós tem que se cuidar, ficar em casa. No evento, Temer falou que também fez contatos com representantes do governo chinês para acelerar o fornecimento dos insumos. Os insumos estão sendo, já, digamos assim, como diria eu, acondicionados. Há uma pequena questão técnica ainda lá na China, mas eles virão para o Brasil. Tanto para o Instituto Butantan, naturalmente, como para a Fiocruz.